E aí pessoal, hoje é quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019, estou aqui com a vacina, vamos dar uma volta aqui a noite, pois está querendo chover, tentamos em véspera de carnaval, vamos ver. Mais cedo parecia que ia chover, acabou que não choveu nada, vou ter uma espalhada. E aí 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 E aí